Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, e essa é a dica de sexta. Lembrando que essa aula aqui foi na segunda-feira, e eu vou deixar aí nos cards essa aula, pra quem perdeu, deixo aí no final, e vou pintar o lacinho aí com vocês. Vou pintar o lacinho com a cor Tutti Frutti, e vou sombrear com o rosa escuro. Então... Vou utilizar esse pincel aqui, o 456 número 8, que é o de cabu amarelo, esse aqui, ó. Não se preocupem, que eu vou aproximar, puxar o zoom aqui, o celular tá quentão, mas faz tempo que ele tá ligado. É porque eu terminei a aula de segunda, e já venho gravar a aula de sexta, né? Aqui, gente, é porque o pedacinho da fita tá em cima da orelhinha dela, por isso que a orelha tá... Sem estar totalmente pintada. Aqui, pintar com cuidado, né, com carinho, porque pega na trama da toalha fralda. O celular tá bem quente, deixa eu... Mas aqui vai ser rapidinho. Gente, quem quiser participar do clube de membros, é só ir no canal e clicar em Seja Membro. Aí vai abrir um vídeo explicativo pra vocês, do que se trata, os planos, tudo certinho. Tá bom? E as apostilas, tô fazendo apostila nova, em breve teremos novidades. Eu ia fazer três apostilas novas, mas eu acho que eu vou fazer quatro. Aí eu quero fazer o quê? Eu quero fazer, guardar, pra quando eu mostrar pra vocês, fazer uma super promoção de inauguração. Gente, tô com rosa escuro. Esqueci de falar, tá? Ó, é um rosa escuro. Peraí, deixa eu lavar aqui o pincel. Pronto. Olha, secou. Agora eu vou vir... Peraí, deixa eu ver qual é o pincel que eu vou utilizar. Eu vou utilizar esse aqui, ó. O 421, número 4. Vermelho Carmin. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Um pouquinho de branco. Eu vou diminuir essa bolinha aqui do nó do laço. Vou contornar agora, gente. Vou contornar com esse pincel aqui, ó. O Tigre 440, tracinho 2 barra 0. Com o 7. Com o 7. Ó, tá? Tкаo. Tchau. Amém. Amém. Tem uma extensão de bolinha? Eu tenho, sabe? Mas eu vou fazer com o palitinho mesmo de churrasco. Peraí, gente. Deixa eu ver aqui o meu palito. Ah, tá aqui, achei. Aí, a barrinha da toalha aqui é rosa com bolinha marrom. Então, eu vou fazer as bolinhas marrom. Ficou muito miudinha. Deixa eu pegar o... Pinta bola. Ficou miudinha demais. Ah, esse aqui tá melhor. Tchau. 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 E aí, no caso, gente, eu vou fazer agora. Mas vocês esperem secar. Vem com o... Um pouquinho do sépia. Ou cor de vinho também dá pra fazer. Dá pra fazer também, sabe qual? Acho que o uva também dá. O rústico. Que é sombrear aqui dentro. Deixar um pouquinho mais escuro. Tá bom? Então, essa foi a dica de sexta. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, pessoal, de deixar o like. Tá? Pra ajudar aqui no engajamento do canal. Vou fechar aqui. Aqui, ó. O paninho. Tá vendo? Aí, eu fiz assim pra... Mais ou menos combinar com o lacinho. Ok? Beijão. Bom final de semana pra todos. E até o próximo vídeo.